Música Olá, o início do plantio da soja já começou para o produtor rural que espera a continuidade do governo e sua política de incentivo ao agro. Para Maicon Tombini, dias melhores estão próximos. Na fazenda Bom Sucesso, a estação meteorológica marcou mais de 100 milímetros na região. Com o maquinário revisado e plotado, ele deu início ao plantio da soja. A expectativa está boa, eu vou iniciar o plantio hoje. Aqui na fazenda já estamos com 100 milímetros acumulados de chuva. E pelas previsões do tempo aí vai dar continuidade na chuva e eu espero que a planta seja muito boa. O produtor está confiante não só no clima favorável. O empresário deposita todas as suas expectativas na reeleição de Jair Bolsonaro. O setor foi bem recebido pelo atual governo e foi retribuído com o apoio do setor na campanha presidencial. Eu acho que não só eu, mas acho que a maioria dos produtores rurais e da área do agronegócio, esperamos assim que continue o atual gestão no governo, porque foi muito bom para a agricultura. Nos últimos quatro anos aí tivemos bastante dados, bastante aumento. Por exemplo, em 2019, salvo engano, em 2020, o salvo engano Brasil ficou em quarto maior exportador de proteína animal e vegetal do mundo. Uma arara foi resgatada em um estacionamento de hotel em Goianésia, região central de Goiás. Os bombeiros disseram que ela estava bem quieta e parada em uma das garagens do local. Segundo o biólogo Edson Abrão, é uma arara canindé que está em extinção. O resgate aconteceu na última quinta-feira e ele durou cerca de 15 minutos. A arara foi encaminhada para a Secretaria de Meio Ambiente de Goianésia e deve ser avaliada pelos especialistas. Durante cinco dias, o Senar promoveu o curso de Olericultura para capacitar alunos de uma escola de Jataí. Em uma parceria do sistema FAEG-Senar com o Sindicato Rural de Jataí, estudantes do Colégio Serafim de Carvalho aprenderam como iniciar e empreender no plantio de hortaliça. Esse curso é muito importante, porque ele vem a trazer para a gente as técnicas necessárias para a gente viabilizar as nossas ideias, colocar em prática as nossas ideias e obtermos sucesso com os nossos projetos. Nós temos um projeto de educação, um modelo de educação que prevê o empreendedorismo, que trata muito de educação ambiental e que é uma entusiasta de horta escolar, tem espaço, o espaço é privilegiado para essa atividade. Então, chamamos e estamos aqui fazendo a horta escolar. Desde a preparação do solo, onde se fala da correção do solo, em termos de saturação de base, pH, a colocação de calcário, a gente faz aqui todo esse processo, onde se divide em partes positivas, que é a parte didática, que a gente conversa com os alunos para saber o entendimento deles sobre o assunto, também a parte demonstrativa. Quem participou do curso levou para a vida lições sustentáveis como a adubação correta, o controle de pragas e de como proteger o plantio da radiação solar. Olha, no começo, quando eu comecei o curso, eu não sabia nada sobre adubação, plantio. Agora, com esse curso que o CP está financiando para a gente, nos oferecendo essa oportunidade, eu estou aprendendo muitas coisas. Achei muito importante esse curso, essa iniciativa do sindicato, e também aqui da escola, de proporcionar esse curso para nós estudantes, que a gente consegue aprender bastante, igual a adubação de solo, o desenvolvimento da planta, quais são os nutrientes necessários para esse solo, para o desenvolvimento dele. Então, acho muito importante, porque a gente pode levar muitas coisas desse curso para a vida e podemos até nos profissionalizar nessa área. O começo da primavera teve registro de neve em Santa Catarina. Nas primeiras horas do início da estação, São Joaquim registrou quedas de neve na cidade. Segundo as estações meteorológicas da região, a menor temperatura do dia chegou a meio grau no município. Em todo o estado, a menor já registrada foi no Morro da Igreja, com 2,2 graus. Um dos fatores está na grande concentração da umidade causada pela formação de ciclone no litoral gaúcho. O efeito laninha também contribuiu de forma leve com o frio seco na região sul. Para os próximos dias, a previsão é de formação de geada moderada entre o norte do Rio Grande do Sul e o centro de Paraná. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com mais notícias e informações para você. A escolha de uma semente de qualidade é o primeiro passo para garantir segurança e lucratividade. Aliando conhecimento e experiência de 30 anos na área técnica e comercial. A Prêmio Cerrado Sementes conta com amplo portfólio e parceria com grandes marcas de semente de soja, milho, milheto e forrageiras. Converse com nossa equipe e faça a melhor escolha para a sua lavoura. Prêmio Cerrado Sementes, qualidade e confiança. Uma empresa associada a safra forte e produtos agrícolas. Procampo. Desde 2000 ajudando o produtor rural a implementar tecnologias e aumentar a produtividade e rentabilidade na pecuária e agricultura. Organização que gera resultados. Credenciada para projetos de financiamento junto ao Banco do Brasil. Cicobi e Caixa Econômica Federal. Profissionais dedicados às mais modernas práticas agropecuárias. Venha conhecer mais do nosso trabalho. Procampo. Fazendo pelo produtor. Fazendo pelo campo. Um dos desafios do agronegócio está na comunicação. Para driblar essa dificuldade, Kellen Severo, comunicadora especialista no setor, orienta que tudo começa pela busca do conhecimento. Hoje a gente está aqui ao lado de Kellen Severo, uma grande comunicadora, jornalista e ainda com a sua veia na economia. E a gente vai falar de tudo isso um pouquinho. Kellen, obrigada pelo atendimento, obrigada pelo carinho. Parabéns pelo trabalho que vem realizando. E quando a gente fala de comunicação no agro, qual que é o primeiro gargalo, o primeiro obstáculo para a gente ter essa comunicação tão clara? Muito obrigada a você pelo convite, pela oportunidade de estar com a sua audiência. O primeiro ponto é conhecimento. Quando a gente tem uma dificuldade, uma barreira de conhecimento sobre o setor, muitos deixam de trazer essa informação à tona. Porque existe uma barreira, um desconhecimento. Então, tornar o agronegócio mais acessível, mais simples, é um dos primeiros passos para uma comunicação sobre o setor que seja mais eficiente. O segundo passo é consistência. A melhora da percepção da sociedade brasileira sobre o agronegócio, ela vai se dar ao longo do tempo. Você falou em consistência. A gente tem a impressão que com a pandemia, o agro ficou um pouco mais, ele saiu fortalecido, a sua marca. É só a impressão, aconteceu mesmo? De fato, o agronegócio brasileiro teve uma melhoria, assim, na sua... Digamos, na sua percepção em relação ao público, público em relação ao agro. Em função, justamente, do papel de provedor de alimentos, né? A gente está aí vivendo os últimos dias de campanha política, onde teremos eleições para o legislativo. Estadual, federal, executivo, estadual e federal. Qual que é a sua visão desse momento e qual é a sua, vamos dizer assim, a sua dica para o público nesse momento? Eu acho que uma questão muito importante que está sendo subdita nesse momento é a importância da gente prestar atenção nos congressistas, né? Nos parlamentares que vão estar lá no Congresso Nacional, porque eles são hoje um também dos elos mais relevantes para o setor agropecuário na hora de decidir pautas fundamentais ligadas à regulação, ligadas a fatores que impactam diariamente e diretamente nas rotinas do agro. Então, a dica é preste atenção nos candidatos que possam ajudar na composição da bancada do agro, trazendo mais força para o desenvolvimento desse setor, que se isso não acontecer, a gente pode esbarrar em alguma regulação ou legislação que impeça o pleno desenvolvimento desse setor. Então, essa é a minha primeira dica. E a segunda, sobre a esfera presidencial, a gente tem uma das eleições mais disputadas da história, com um desfecho que eu acredito que é realmente imprevisível. O SC News vai ficando por aqui e voltamos a qualquer momento com mais notícias e informações para você.